Nós estamos aqui para proteger Santa Rosa e Zigur, conjuntamente com o Buru Setinspector, nós estamos fazendo uma chamada na comunidade de Aruba para bem manter a dama que limpe. Nós estamos trazendo uma forma para chegar a uma solução, nós estamos trazendo uma forma conjuntamente com Santa Rosa para chegar a mais camaradas para nos proporcionar também bandas de dama, mas é com muita coisa. Como gente, nós temos que viver um pouco mais consciente para não tirar suje de aqui. Nós temos que tirar a bésia morta de dama e a água de aqui para cultivar comida. E assim também nós pedimos um suplicar na comunidade de Aruba para manter a dama limpa e para sobrar. E a dama aqui, nós me esterdem. Não está a descober e não vai tirar suje de aqui. E a dama aqui para Santa Rosa, para ter água, para pôr duna e o povo de Aruba para o qual é a plantação. E nós podemos dizer, não está somente a dama de Rui Berg, mas é uma paradeira também, é um norte, é uma Santa Cruz, é uma sabana grande também. E assim também, nós temos que ir para a comunidade de Aruba para subir para o Fexi, vão ver o Fexi.com, vão ver o Fexi.com. Tem o número de autos também mandado para nós e assim não está a raya, não pode ir para nós seguir para adelante. Nós queremos tratar de ajudar a comunidade, mas se acaso, como não está a dama de uma banda, como não está a decidir, como está a tira a sociedade aqui do mundo, agora automaticamente é botar o Fexi.com. E aí nós vamos decidir, agora que não está para a pápia, com nenhum renda mais, daí chega, quando tem prova, é botar a cair de viaja. Assim, então, já acaba para esse mar aqui, nós vamos entregar uma quantidade de 36 botar, agora vamos mandar para diferentes pessoas, que estão a tira a suje, também há nada em São Nicolás, também tem roupa e sociedade. Então, vamos lá, vamos lá.